Fortíssimo. Vamos ao Homem que Mordeu o Cão. É uma oferta dos cartões Star Wars recarregáveis para ajudá-lo a controlar o seu dinheiro. E Homes Place, oferta de consultas de nutrição e workshops. Saiba mais em homesplace.pt ou num clube perto de si. Título deste episódio, A Moeda e o Idoso. É um título péssimo, mas eu dormi pouco e sinceramente não quero saber. Sabem o que eu não quero saber. O Homem que Mordeu o Cão. Bom, ah... Como se fosse com os nossos filhos desta noite, não é? Realmente. Eu hoje tive uma daquelas noites clássicas que representam em todo o seu esplendor o que é ser pai. E por isso apresento-me perante vós com cerca de hora e meia de mau sono. A sério, eu estou tão mal que quando me vi ao espelho, olhei para os meus olhos e exclamei. O que são estas coisas horríveis dos meus olhos? E depois percebi. Ah, são os meus olhos. Tão inchados que pareciam bitox. Sendo que os meus globos oculares pareciam o ovo a cavalo. Mas quero louvar o excelente trabalho dos profissionais daquele serviço Doi Doi Trim Trim. Que é aquele serviço de diagnóstico. Quando as crianças estão mal, liga-se. Podia triar pelo telefone. 24 horas. A paciência deles esta noite para com a minha incapacidade de raciocinar foi extraordinária. Eles fazem perguntas com extremo detalhe para uma pessoa responder às 4 da manhã com um sono mortífero. Aquilo parece uma versão do quem quer ser milionário em que os concorrentes estão drogados. Próxima pergunta para 500 euros. Como se chama o xarope da tosse do seu filho? Eu estava com tanto sono. Eu não tenho a certeza, mas eu acho que a da altura respondi a isso com a seguinte solução. Chama-se xarope da tosse. Portanto, estou aqui fresco que nem uma alface. Uma alface tão fresca e apetecível que metade dela já foi comida por um bicho. É assim que eu me sinto. Se eu não disser nada durante 15 segundos seguidos, é porque adormeci. Se for o caso, não me acordem. Está bom? Pronto. Vamos às notícias do dia. Primeira vem do Vaticano. As coisas mudaram tanto com a chegada do Papa Francisco que anda tudo meio louco por aquelas bandas. Eu não sei se vocês viram a moeda comemorativa oficial do primeiro ano de pontificado do Papa Francisco. É uma moeda espetacular, dourada, com a efígie do Papa. Tem um erro, não é? E por trás tem um texto em latim. Tem um erro. O Vaticano teve que recolhê-las todas. Ninguém reparou a tempo que o texto em latim, na parte de trás, tinha um erro, uma gralha. E talvez isso passasse despercebido, não fosse que dásse o caso do erro, ter caído na palavra em que caiu. Em vez de Jesus, a medalha dizia Luzuz. Sim. Mas na volta existiu mesmo um Luzuz. Claro. Era um vizinho. Era um vizinho de Jesus. Luzuz peristo. Não curava cegos. Curava coisas com menos espetacularidade. Sei lá. Curava... Tachicolos. Pedra atleta. Pedra atleta, sim. Olha. Pedra atleta. Queria ver com o Luzuz peristo. Merece o seu crédito. Esta troca de Jesus por Luzuz foi detetada ainda no início. Só quatro moedas tinham sido vendidas e felizardos dos que lhes deitaram as mãos. Porque estas moedas com engano tornaram-se raridades de coleção avaliadas em rios. Rios de dinheiro. Eu queria ter uma. Na verdade, eu queria ter uma almofada agora. Podia vir com gralha. No capítulo Quando Pessoas Insuspeitas Fazem Coisas Sinistras, veja-se o caso deste senhor. Um homem de Indiana, nos Estados Unidos, 89 anos de idade. Um velhinho, 89 anos de idade. Foi apanhado e confessou o seu crime às autoridades. O frágil e simpático velhinho participava num esquema de tráfico de drogas. Ele ajudava no transporte de mais de 635 quilos de cocaína. 635 quilos com 89 anos. Aquilo devia abrir-lhe as costas todas. Eu, se visse este traficante, pegava-lhe nos sacos para o ajudar. Vem cá, Iso. Isto é para levar para onde? Ah, isto é para levar para aquele senhor tatuado que tem a G3 na mão, ali do outro lado da rua. E é isto. E pá, foi que se arranjou com hora e meia de sono. Não, mas foi muito bom. Não consigo fazer mais. Querem mais? Peçam ao meu filho, que agora está dormido, descansadinho. Mas o que é que ele tinha? Não sei o que é que ele tinha. Mas chorava. Não queria de mim, queria brincadeira. Chorava até a gente lhe dizer coisas... Ele estava a dizer... Ah, olha Pedro os peixinhos no ecuário. Ah, quero dar-lhes de comer. Quero dar-lhes de comida. E depois voltava a chorar. E depois também voltava a chorar outra vez. Bom. E pronto, faz parte de ser pai, não é? Faz parte... Tudo isto faz parte. Este homem está num estado leslimoso. Mas o Fala é que hoje saís da rádio e podes descansar, não é? Ora bem, eu esta tarde vou estar a fazer uma palestra numa conferência da organização, já agora posso dizer isso, da organização Corações com Croa. Da nossa amiga Catarina Furtado. Da Catarina Furtado. Ela convidou-me para fazer uma palestra sobre igualdade de género, vista por mim. E tu pensaste que terça é um bom dia porque não tenho que ir para a beira-noite do dia anterior. Portanto, depois está descansadinho. E por isso eu convido toda a gente a entrar a livre. É na... Como é que chama aquilo? É no Museu do Oriente. É no Museu do Oriente. Ok, ok. Lembrou-se. É no Museu do Oriente, no Salão... É no Museu do Oriente. Não, não. É no Salão. Muito bom. É no Museu do Oriente. Entrei no Museu do Oriente. É pá, caramba. Também tem boca. Entrei no Museu do Oriente e perguntei em que sala é que está a decorrer a conferência. E hoje dizem onde é que é. E a entrada é livre. Portanto, toda a gente pode ir assistir. Não só porque vai ser interessante, mas também porque vai ser uma grande oportunidade de me ver a tentar falar com um sono que àquela hora já deve ser uma coisa mortífera. Portanto, tu não vais dormir até lá, Pajão. Eu não vou. Como é que eu posso? Como? Não tenho coisas para fazer. Como é que eu posso? Não durmas. É super apelativo, não é? Vai ser mais difícil não durmas. É super apelativo. Vamos lá. Que horas é? Começa às duas e meia da tarde. O meu painel é às três da tarde. Eu não vou porque eu tenho que dormir. Pois, 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 é para quem pode, é para quem pode. É para quem pode. Que crueldade. É hora da minha festa. Pode ocorrer, o facto, se o Nuno está a falar e adormece. A mãe, sim, sim. Quando o meu filho era muito, muito bebê, eu uma vez adormeci de pé. Nunca tinha acontecido isso. Mas desabei como uma árvore. Estava a mudar-lhe uma fralda e adormeci. Adormeci de pé a mudar-lhe uma fralda. Com a fralda na mão? As minhas pernas foram abaixo, assim, tipo... Parecia um prédio a implodir. Quando só faltava voar a poeira à minha volta. Não, foi uma fralda. Fala, não vou lá se não vou outra coisa. Estava a pensar nisso, por acaso. Que espetáculo, Tantesco. O Homem que Bordeu o Cão é uma operda a mão de piu. Cartões de Star Wars recarregáveis para ajudá-lo a controlar o seu dinheiro. E Omb's Place, a oferta de consultas de nutrição e workshops. O Vasco está doido para ser pai. Hã? Está, está. Foi isto, com esta narrativa. Sim, sim, coitado. Estava aqui a pensar isto e saiu-me. Assim do nada. Sim, sim, sim. Ai, eu sou o Vasco para o Bairinho. Eu não tenho filhos, tenho uma almofada muito aconfortável em casa. Eu durmo, se quiser, durmo de um pai oito horas seguidas, ou nove, ou dez. Mas, porque, 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 só o Vasco para o Bairinho.